Tira uma dúvida pra minha Branca de Neve, que tinha lá os anõezinhos. Quantos anões tinha Branca de Neve? Seis. Seis, isso. É porque a história já é muito antiga. Morreu um. Tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem. Estêndar. Como? Estêndar. Estêndar. Conhece também a Branca de Neve? Conheço. Conhece também, né? E ela tinha quantos mesmo? Vete. Como? Vete. Vete. Vete? É assim, querendo? Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Então, faz assim, ó. Conta pra gente em voz alta. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Então, você tem onze dedos, não são mais dez? São dez. Dez. Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Nasceu. Aqui, tá vendo? Esse que é o problema. Tem uma... É, vamos tirar ele. Não é? Tá errado, não tá? É, tá errado. Tá. Qual que tá faltando? O Vete. O Vete. É, o Vete. Conta você pra ela. Conta você. Vai lá. Presta atenção. Presta atenção. Bora lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Até aí, ok? Ok. Deu pra entender? Bora lá. Cinco. Seis. Zete. Isso. Oito. Nove. Dez. Aí já não é mais o problema, tá vendo? Você entendeu? Olha lá. Difícil. É difícil isso? Ela aprendeu na escola. Pelo amor de Deus. Poxa. A Branca de Neve, ela sabe? Ele não sabe o básico. Ele não sabe o básico. Por exemplo, o James Bond. Você sabe quem que é? O James. É o zero, zero. Vete. Vete. Zero, zero, vete. Entendeu? Zero, zero. Vete. Vete. É isso aí. Que nem a semana, tá vendo? Você sabe a semana? Quantos dias tem a semana? Oito. Oito, é. Errado. Vete. Vete. Pior. Entendeu? Entendeu. Entendeu. Entendeu.